Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Quanto tempo, hein? Que surpresa, meu pai! Bom, galera, eu vi que vocês pediram pra caramba aí na minha ausência, né? Nas minhas férias forçadas, né? Quem quiser saber do que eu estou falando é só ver o último vídeo, tá bom? É sobre o meu filho. Mas, voltando ao assunto, eu estarei reagindo aqui ao vídeo do Voicemakers, né? Que já tá até atrasado aqui. A pior animação de Nanatsu no Taizai, beleza? Eu quero ver muito esse vídeo porque eu amo o Voicemaker e também gosto muito de Nanatsu no Taizai. Sendo que, cara, essa temporada realmente foi muita bugada. É uma bugada atrás da outra. Eu vi essa luta final do Meliodas contra o Scanor e, mano, putz, Guilherme, que coisa horrorosa. Eu cheguei vendo aquele mesmo Instagram de sempre pra vocês verem minhas reações. Já vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, ó, eu sei que você estava com saudade da espada do Negão, ó. Tá aqui reluzente pra você ficar à vontade de parabenizar ela e continuar me dando visualizações. E, é claro, depois disso você vai nadar com o nosso querido e amado tubarão. Você estava com saudade do tubarão também, né? Pode falar. Sem mais uma noção, sem demora, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Alexandre Mária da... Enfim, melhoras, parece que nossa batalha finalmente irá acontecer. Mas, obviamente, você não tem chance. Pois você irá lutar contra mim. Pô, tá melhor que o... Eu sou grande, Escanor, o ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. Olha, nós. É o que você diz, Escanor, mas a verdade é... Escanor, aquele que não faz fracção. E sim, que empurra a terra para baixo. Escanor, aquele que já contou até o infinito. Duas vezes. Escanor! Aquele que nunca chega atrasado. E sim, que o tempo está equivocado. Escanor! Aquele que dorme de luz acesa. Não por ter medo do escuro. E sim, pelo escuro ter medo do escuro. Boa! Tadinho dele. Pois bem, conheço bem sua fama. Mas fique sabendo... Escanor! Meu Deus. Espera um pouquinho que eu ainda não terminei. Escanor! Aquele que foi mordido por uma cascavel. E depois de duas horas agonizando de dor, a cobra morreu. Tá, essa aí eu conheço a referência aí. Os mercenários. Aquele que você pesquisar por... Que visão no dicionário. Achará a foto dele. A minha foto. Escanor! Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco. Meu coração não é tolo o bastante pra me atacar. Já terminou? Escanor! Não para de falar de falar das palavras que fogem de medo de mim. Que saco! Se você é tão perfeito assim, então não conseguirá me vencer em uma competição de quem é o mais mal desenhado! Escanor pode ser tão mal desenhado quanto ele quiser. Muito mais que você! Contemple! Isso não é nada. Eu posso fazer melhor de olhos fechados. Ai, eu lembro... Eu nem preciso mexer minhas pálpebras pra isso. Não subestime o seu capitão. Não o subestimo, capitão. Tenho muito respeito com você. Mas o fato de você ver ou a minha é indiscutível. Que isso? Isso é o máximo que você consegue fazer? Pois veja! Nossa, que coisa... Impressionante! Mas suas técnicas não são nada comparadas às de Escanor! Deixe-me mostrar um pouco mais a feiúda que sua multa que possa exalar! Eu vou matar o Melodias! Chama isso de feiúda! Vou te mostrar algo ridículo! Isso não é nada! Então olhe bem! Desluxo morrendo! A minha feiúda é muito maior que a sua! Ele pode se passar no rabisco aí, só pode. Mísio! Não é! E aí! Growl out through the fallout, baby! Eu esperava mais de um pecado, capital! Eu esperava mais do capitão! Referência ao naruto! Essa briga tá feia! Tipo, totalmente, tá muito feia! Olha essa animação! Coisa horrível! Você não viu nada! Muito bom! Muito bom! Você acha que essa animação é tudo de ruim? Deixe-me mostrar meu sangue! Ai, não! Que coisa horrorosa! Isso até parece outra coisa! Isso somado com um péssimo desenho! Não há como me vencer! Eu até concordaria! Mas Escanor não concorda com seres abaixo dele! Ou seja, Escanor não concorda com ninguém! Então você concorda comigo que você foi superior a mim e venceu essa batalha? Discordo completamente! Espera! Chupa! A sua sorte foi que as palavras fugiram de mim com medo mais uma vez! Porém, eu irei provar que você está errado, mesmo estando certo! Isso não faz o menor sentido! Escanor! Não precisa fazer sentido! Escanor só faz! Tu é muito boçal! Vou te dar uma lição de humildade agora! Nossa, tá surreal isso aí! Tá pior do que Julius! Ei! Vejo que você está no seu limite, Escanor! Escanor não tem limites! Escanor é infinito! Nossa! Acho que vem sim, então... Né? Ô caramba! Como é que eu volto ao normal agora? Muito bom, gostei! Aí, Meliodas! Vou falar um negócio pra tu! Sai de perto que tu está todo mal desenhado! Encosta em mim! Que merda, cara! Bom, daí galera, mais um react aí do Voice Mix! Eu espero que vocês tenham curtido o cara! Olha só, mano! Eu tenho uma coisa a acrescentar, né? Nanatsu no Taizai não ficou bugado só na animação, mas eu percebi também que nos episódios finais ele ficou bugado também na legenda, né? Tem uma hora ali que Meliodas falou pra quem? Eu salvei em te falhar! Ou seja, eu falhei em te salvar e botou eu salvei em te falhar! Teve um lá que é imprudente, ele botou impudente! Cara, foi uma série de cagadas só nessa temporada! Eu gosto de Nanatsu no Taizai, mas infelizmente explicaram muito na animação e também até na dublagem final, né? Mas é muito bom ver o Voice Mix aí meio que retratando de forma bem engraçada com a redublagem dele que eu gosto pra caraca! E o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo pra vocês irem lá, deixar o like e irem os caras que eles merecem, beleza? Eu vou ficando por aqui e aguardo que eu estarei reagindo ao próximo vídeo do Voicemakers, que eu sei que saiu aí do God of War, beleza? Que eu também gosto muito desse jogo, eu já zerei ele várias vezes, no caso o God of War 2, no caso, né? Eu ainda não joguei nem o 4, nem o 3, infelizmente, porque a condição me faltou! Mas eu estarei vendo com vocês aí pra ver o que eles estarão falando ou mostrando, enfim, né? Eu sei que é redublagem, mas eu não sei que tipo, ou melhor, qual jogo, né? Se vai ser o 2, o 3, o 4, não sei, ou uma mistura, mas eu estarei vendo com vocês também, tá? Eu não sei se vai ser hoje ainda, amanhã, mas eu vou gravar aqui logo pra deixar pronto pra vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Olha só, não tô cantando isso aí, meu caro Sir Gones, eu tenho que falar uma coisa pra você, meu velho, você tem que se inscrever no canal do Alexandre na área, porque... Porque se você não fizer isso, vai ter que beijar as paradas legão! Alexandre na área!